E em Presidente Prudente, mais violência. Um jovem de 20 anos invadiu nesta madrugada um hipermercado da cidade e foi morto pela polícia militar. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente da Delegacia Participativa de Presidente Prudente. Bom dia, Nakato. Como foi esse caso? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, como você disse, a gente está ao vivo aqui da Delegacia Participativa em Presidente Prudente. E segundo as informações que nós coletamos por aqui, foi o seguinte, esse rapaz, o Eric, de 20 anos, ele invadiu o hipermercado com o carro, ele arrombou os portões do hipermercado com o carro e os seguranças acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram, o rapaz se deu conta de que estava cercado. Conforme a informação da polícia, ele tentou fugir, tentou atropelar um policial. Foi nesse momento que dois deles reagiram, dispararam e atingiram o Eric. Eu preparei uma reportagem sobre o assunto, vamos acompanhar. No carro que ficou perfurado de tiros, estava o Eric Santiago, de 20 anos. O jovem, morto pela polícia nesta madrugada, era filho adotivo do Juscelino. Segundo o pai, o Eric já tinha passado por tratamento psiquiátrico e costumava beber. Na noite passada, pegou o carro da mãe e disse que ia para a casa de amigos. Eu estive com ele ontem da tarde, seis horas da tarde. Eu estive com ele, fui lá na casa do amigo dele, conversei com ele. Ainda ele falou para mim, pai, está dando tudo certo o empréstimo, vai dar tudo certo, tá? De acordo com a polícia, o Eric invadiu esse hipermercado. Ele teria arrombado os portões com o carro. Foram duas equipes para esse local, em virtude de lá ter uma área de caixas, eletrônicos e a preocupação também seria com esse tipo de delito. Foram 16 disparos contra o carro. O Eric foi atingido na cabeça e não resistiu. No momento em que essa pessoa, o motorista, visualizou os policiais, ele começou a investir com o veículo contra os policiais. Tentou por várias vezes atropelar os policiais militares que estavam no local, não demonstrou em nenhum momento a intenção de se entregar. Dois policiais que estavam no local efetuaram disparos, que acabou atingindo o motorista, que veio a óbito, como todos já sabemos. Não tinha nenhuma outra forma de conter o motorista do carro, a não ser atirado? Diante daquele cenário, os policiais não tiveram outra opção. Olha só, em conversa com a polícia militar também foi informado que será aberto um procedimento administrativo para investigar, apurar a conduta dos policiais e que esses dois policiais que efetuaram os disparos ficaram temporariamente afastados do trabalho na rua. A nossa produção entrou em contato também com o hipermercado e foi informada pela assessoria de imprensa de que a polícia agiu rapidamente. Isso evitou que os funcionários do hipermercado que trabalhavam durante a madrugada se ferissem, mas lamentou o desfecho trágico dessa ação. Andréia. Obrigada, Ana Cato, pelas informações. Bom trabalho.